Fala pessoal, tudo bem? Olha só essa mega novidade aqui ó, que a gente tem na nossa loja, que é o Thule Eppos de 3. Esse Transbike é feito pela Thule, que é uma marca sueca que tem 10 anos de garantia em seu produto. Esse é um novo Transbike, que é compatível com todos os quadros de bicicletas, serve em bicicleta elétrica, MTB, gravel, bike com paralamas, bike com rack traseiro, então são acessórios que não vai atrapalhar o seu uso. E é um produto fácil de guardar, porque ele é dobrável, com uma facilidade de manuseio. Esse Transbike ele tem espaço generoso entre as bicicletas, com espaçamento para as bikes acabar não ficar pegando na outra e arranhando os quadros. Esse Transbike ele tem alguns acessórios extra, ele tem um kit de reparo, que é onde você consegue fazer o reparo da sua bicicleta adaptável ao próprio Transbike. Esse Transbike ele vem já com adaptador de fábrica, que é um de 13 para 7 pinos, que é o padrão brasileiro. Esse Transbike ele vem também com Thule Lock, que é um acessório feito pela Abus em parceria com a Thule. Um acessório assim bem robusto, para dificultar o roubo aí das bicicletas instaladas no Transbike. Claro que o Transbike ele já vem com um antifurto assim para envolvido tanto para o produto quanto para as três bicicletas, mas aí esse Abus, esse Thule Lock, criando uma segurança a mais para as suas bicicletas. Ele tem também a venda, o Thule Ramp, que é um acessório onde você consegue fazer o encaixe dele e faz a elevação da bicicleta, empurrando, porque às vezes tem pessoas que tem dificuldade na coluna, às vezes são pessoas um pouco mais de idade e não consegue elevar, principalmente quando é bike elétrica e é um pouco mais pesada. Então ele conta com a bolsa, onde você consegue guardar esse Transbike dentro de uma bolsa, e aí vai fazer o seu produto durar mais e ter um cuidado extra. E aí esse Transbike ele também tem uma novidade que é um novo bagageiro, onde você consegue utilizar tanto bagageiro quanto uma bicicleta nesse mesmo modelo. Diferente do de duas bikes, você consegue utilizar somente bagageiro, mas aí você tem às vezes essa transição, ou você usa bagageiro ou usa bicicleta. Já o de três você consegue utilizar o bagageiro e uma bicicleta conforme o vídeo mostrado aí. É um pré-lançamento. Tudo indica que esse bagageiro Santo, vem aqui para o Brasil. Fique ligado em nossas redes sociais, que aí assim que esse bagageiro chegar, a gente vai fazer esse lançamento. Sobre os dados técnicos desse Transbike, só para você ter ideia, esse Transbike ele suporta 60kg, ele tem um peso de 22.7kg e é um pouco pesado. Então por ele ser um longo, ele tem que aguentar uma bike elétrica. Então a estrutura desse Transbike, ela é bem robusta. Então é por isso que é um pouco mais pesado. Então pelo fato de ser pesado, você já tem que se atentar que não é qualquer tipo de engate que suporta esse Transbike. Ele é compatível com a maioria de carros também com estepe traseiro. Então como ele não tem aquele arco semelhante ao do Velocompact, essa retirada desse arco acaba sendo prático e fácil de você utilizar em carros com estepe traseiro. A gente sempre teve essa dificuldade de carregamento de Transbike com estepe traseiro e tem que incluir acessórios, às vezes perde uma bicicleta, incluir outra. É uma confusão. Então com esse novo Transbike Apples, essa dificuldade sumiu. Pessoal, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, dê aquele like, aquele joinha. Se você tiver dúvidas sobre esse ou outros produtos, nos pergunte e a gente faz o possível para auxiliá-los aí.